E o cara saiu, me deu um esporro, me esfregou. Você não tem vergonha, pelo amor de Deus, como é que é possível? E o banheiro estava lastimável. Érico, só para a gente fechar a questão do Richard Arbitage, eu não faço ideia. Os caras cutucam cada coisa também. Pô, Rodrigo, a gente está aqui lendo a jornada no escuro, você quer o... Sim, o caso do banheiro foi com o Richard Arbitage. Esse foi o primeiro ano do CCXP, a gente não tinha ideia de como receber um astro hollywoodiano, a gente podia, sei lá, a gente não tinha estrutura, a gente não tinha o lugar lá, o centro de convenções, o pavilhão, era velho, era o São Paulo... Hoje é o São Paulo Expo, era o Expo Imigrantes, tinha a exposição de cavalo lá. Era um lugar que fazia a exposição de cavalo, que a gente adaptou para fazer o evento. Então, tipo, era tudo adaptado. E não tinha camarim. E a gente pegou uma sala lá e transformou num camarim. Era, nossa, feio demais, cara. Tipo, a gente fez um monte de divisória lá, botamos uns panos, não tinha dinheiro, botamos uns panos coloridos para dar um... Uma alegria. Uma alegria no negócio. E não tinha banheiro. Então, tipo, a gente teve que... Eu pedi para alugar o melhor banheiro químico do Brasil. Falo assim, cara, descobre quem tem o melhor banheiro químico do Brasil, que deve ter uns bons. E me trouxeram lá um banheirinho bonito. Não era aquele de plástico verde, né? Que põe no carnaval. Era branquinho, tinha uma pia bonita. Era bonito, era bonito. E a gente estacionou esse dois desse na porta ali dos camarins do lado de fora. E eu coloquei uma faxineira ali. Eu chamei uma moça e falei assim, ó, o seu trabalho é limpar esse banheiro a cada uso. Entrou aqui, usou, a senhora vai entrar lá e vai limpar. Eu quero ele finindo com flor e cheiroso. Bom, beleza. Só que de um dia para o outro, fazia manutenção e tal, né? E ficava muita equipe circulando por ali e tal. E alguém do sábado para o domingo esqueceu de trancar esse banheiro. E alguém descobriu, alguém descobriu e circulou a informação lá entre as equipes de produção que tinha um banheiro premium. Aperto pra um. E ele foi usado a noite inteira. Só que aquela senhora, ela chegava no horário do evento. Ela chegava, sei lá, às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã que estava marcada. Só que o Richard Armitage ia fazer entrevistas no domingo de manhã. Ele ia chegar às 8 horas da manhã e tinha uma sala de entrevista preparada para ele. Então o cara chegou, acho que eles chegaram às 7 horas. Chegou a comitiva inteira da Warner Bros. E ele precisou. Ele falou assim, não, antes eu queria passar no banheiro e tal. Daí, tá aqui fora o banheiro. Banheiro limpinho, cheiroso para ti, né? Ele entrou, ele saiu, colocou uma cara de paisagem e foi fazer as entrevistas e alguém da comitiva foi na sequência. E o cara saiu, me deu um esporro, me esfregou. Você não tem vergonha, pelo amor de Deus. Como é que é possível? E o banheiro estava lastimável. Lastimável, porque ele foi usado a noite inteira. E ninguém sabia que ele tinha sido usado a noite inteira, assim, né? E é isso. E o Richard Armitage, infelizmente, teve essa impressão do evento. Ele, infelizmente, desceu ali, encarou um balrog lá no... Balrog! Desceu as... Foi muito pior ali do que... É um smog, né? Foi muito pior do que encarar o smog. Ele encarou ali coisas terríveis, das profundezas. E... Mas, enfim. Mas foi um aprendizado pra todos. Foi um aprendizado. Aprendi muita coisa que senti. Pô, hoje você olha pra CCXP, pô. CCXP é o maior evento nerd do mundo. É. Tem que começar em alguma coisa, né, pô? Tem que começar. É, em algum lugar a gente tinha que ter começado e errado, né? Exato. Mas é isso. Mas é maravilhoso. Ele me deu isso aqui, ó. Opa! Deixa eu... Deixa eu colocar no solo aqui, peraí. Conta aí a história, pra nos humilhar mais um pouco, né? Ele autografou essa base aqui, que não dá pra ver direito. Na diagonal ela aparece, quando bate a luz. Tá autografada por ele, mas eu saí correndo pra comprar essa... É... A chave, eu queria comprar a chave dos anãos, né? É. Mas... Eu na correria, eu passei num lugar lá e comprei. E saí com... Saí com... E aí quando... Chave, Hobbit e tal, e fui... Entreguei pra ele e nem olhei. Eu não peguei, não tirei da caixa. Cheguei lá na hora, falei, putz, autografa pra mim e tal. Puxei, olhei e falei, putz, é a chave da cela. Não é a chave do... Não é a chave da montanha, é a chave da cela. E aí eu olhei e falei, puta, que vergonha. Eu olhei e ele falou assim, não, não, fica tranquilo. Aí ele deu uma risadinha e escreveu. E ele escreveu, set me free. Liberte-me. Richard Armitage. Então ele conseguiu contextualizar o meu erro. É. E ficou melhor do que se fosse a chave dos anãos ali. É... Então, ficou mais uma história pra contar. O cara é um maravilhoso. Imagina que ele tinha escrito, para a próxima limpa o banheiro. Use essa para trancar o banheiro. Exato, exato. É isso. Tranque a casa de banhos. A casa de banhos, como diria... É, eu vou em homenagem. A Inês, isso aí. Eu disse banheiro para... Não, a gente está aqui só numa troca cultural. Exato. A Inês já está ficando BR-ruê-ruê. Ué, 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 ué. BR-ruê. A falar português verdadeiro, né? É. Aqui nós falamos brasileiro e europeu, né? Brasileiro e europeu. Isso aí. No antigo império, né? Se fala. No antigo império caído, né? Muito bem. A gente não saiu da primeira página. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto